Um abraço para o neutro aparecido com a vestia É a aguinha, pausa aqui Aí sim Eu falei para você? É, sai um suave mesmo Vai Eu tenho brincadeira aqui Olha o homem do gato aí É o gato É, eu dou um cheio para lá 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 É Vamos embora também Ficou meio tarde já Cala, irmão Show, irmão Hoje eu tenho que ir lá para ficar no menino Eu tenho que ir lá todo dia dar banho É É o peru Não, peru? Não dá um banho nem para ficar fora Ah, sim Ah, é? Almoçar, reserva aí Aí, pessoal aí Esse é o irmão do gato Vem e fala que vem pelo canal Cia Plus aí Dá essa força para ele Cia Plus e Junim Plus Junim Plus Falou? Falou Bom trabalho com vocês Deixa eu ir embora agora Passar o pessoal aí Vou postar vídeo agora lá Daqui a uma hora eu estou lá em casa É Passar aqui Vamos embora Vou passar por lá Vou passar por lá Prooricultura da lua Fica bem na frente aí Vamos, pessoal Embora para casa Que amanhã é outro dia Olha aí, velho Cedo ainda Aparecida show Falou, pessoal Falou, pessoal Até o próximo vídeo Se inscreva Chegou até aqui Tamo junto E aí E aí E aí